14 de dezembro de 1970. Esta é a data da inauguração do Palácio Barriga Verde, prédio principal da Assembleia Legislativa, que completa 53 anos em 2023. O nome Barriga Verde é uma homenagem aos catarinenses, já que o termo é um gentílico utilizado para designar todos os nascidos em Santa Catarina. A construção do prédio pôs fim a um problema enfrentado pelo Legislativo Estadual, a falta de uma sede própria. Além disso, dez anos antes da inauguração da sede, o Palácio do Congresso, situado na Praça Paulo Pereira, no centro da cidade, havia sido destruído por um incêndio. O empreendimento da sede foi tocado dentro do plano de obras do governo da época, coordenado pelo secretário Anis Galberto. O trabalho de engenharia era assinado por Olavo Arantes e o projeto arquitetônico foi de Pedro Paulo de Mello Saraiva. Um dos principais responsáveis pelo empreendimento foi então governador Ivo Silveira, que havia sido deputado no período em que o Legislativo estava sem sede própria, abrigado provisoriamente num quartel da Polícia Militar. Para destacar a importância de Ivo Silveira na obra, Pedro Colim encomendou à época um busto do então governador. Abaixo dele encontra-se a placa de inauguração, com os nomes de todos que participaram no empreendimento. O busto e a placa seguem eternizados no hall do Palácio.